Meu irmão, presta atenção para tudo o que você tá fazendo e presta muita atenção nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou literalmente soltar tudo o que você precisa saber pra começar a mandar bem sobre a sua comunicação em questão de paralinguagem e contato visual. Então, irmão, você tem muita coisa que aprender e eu tenho muito a ensinar. Fica até o final desse vídeo e vambora. Para meu ter SG7 Azan aqui da Social Game 7, mais uma vez em mais um vídeo, trazendo aquele conteúdo foda, aquele conteúdo de altíssimo nível pra vocês. Então, bora pro vídeo. Então, vamos lá. O primeiro pilar que eu vou conversar contigo, mano, é a paralinguagem e o uso da sua voz. A voz, meu player, presta muita atenção. É uma arma muito importante pro seu game. Dentro da sua comunicação geral, 38% dos 100% estão ligados ao uso da sua voz. Por isso, eu vou te dar algumas armas e dicas excelentes pra tu, de fato, subir o nível do seu jogo usando apenas a sua voz. Não é mentira que a voz mais grave naturalmente atrai mais uma mulher. E biologicamente falando, velho, a voz mais grave é, sim, algo mais atraente. E a voz mais aguda costuma ser menos atraente pra uma mulher. E não. De fato, eu não vou passar exercícios, velho. Nem nada do tipo pra você melhorar e deixar a sua voz mais grave. Porque esse não é intuito. Esse não é o foco aqui. O ponto principal que eu quero trazer pra você, irmão, é pegar o que você já tem e fazer o melhor com isso. Agora, nesse exato momento. E da mesma forma que você não precisa ser um cara alto, bombado, padrãozinho e tudo mais, pra conquistar uma mulher, você necessariamente não precisa ter uma voz radialista pra conseguir ser extremamente atraente, velho. Então, pessoal, dá vozinha fina, dá voz aguda, escaralha, quatro. Não entre em choque que esse vídeo aqui é pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Primeiro ponto importante. Falar rápido demais não é atraente. Nem um pouco. Zero atraente, cara. Geralmente, essa pessoa que fala rápido demais é percebida como alguém de pouca segurança. Gatilho ligado ao sistema de sobrevivência, velho. Atropelar o que você tá falando destrói totalmente o seu valor de sobrevivência. Você passa a mensagem inconsciente que você tem que falar rápido, porque ninguém ali estaria disposto a ouvir o que você tem a dizer. Ou seja, aprende a usar o seu ritmo. Tente entender os momentos certos pra você colocar um ritmo mais acelerado e chamar mais atenção e diminuir esse ritmo pra mostrar conforto e segurança. Outro ponto. Vício de linguagem, mano. Por isso que eu falo, velho. Se grava, velho. Analisa como que você fala, seus gestos, a sua comunicação no geral. Onde você tá errando. E ajusta isso. Qualquer vício de linguagem, literalmente qualquer vício de linguagem, é horrível pra sua comunicação. Destrói essa comunicação. Ahn, hum, né, tipo... Cara, por aí vai. Processo de autocorreção. Você não sabe que o problema tá ali. Aí você toma consciência. Aí você começa, pouco a pouco, a corrigir. E quando você se dá conta, velho, você já internalizou aquilo. Aquilo já faz parte de você. Sacou? Esse é o jogo, mano. Esse é o jogo. Então analisa, velho, como que você se comunica. Irmão, faça agora. Depois desse vídeo, esse exercício de se gravar, contando uma história e analisar a sua comunicação de uma forma geral. O que que tu tá errando, velho. O que que tá te incomodando ali. Pega todos esses pontos, lista e vai se autocorrigindo com o tempo. Outro ponto importantíssimo é você aprender a usar a porra da sua tonalidade, velho. Tá ligado? O segredo da tonalidade é não manter ela monótona. Em uma só isso é basicamente ridículo. Imagina se eu tivesse gravando esse vídeo falando nesse tom, nesse mesmo tom o tempo todo. Você não ia, de fato, conseguir se conectar comigo. Sacou a diferença, mano? O segredo da tonalidade é não manter ela monótona, mano. E entender as nuances. Entender o que cada tom gera. Voz lá em cima gera emoção e puxa a sua atenção pra mim. A voz lá embaixo gera mais autoridade e certeza no que é disso. Sacou? Sacou a diferença, mano? Tá percebendo o jogo? Tu tá entendendo o jogo, velho? Tu tá entendendo o jogo? A tonalidade ideal que eu recomendo pra você nesse exato momento é a sua do seu dia a dia. A que você usa geralmente com as pessoas que tu tá confortável. Com seus amigos. A mais confortável possível, velho. Sem precisar forçar. Aí quando você quiser gerar emoções, chamar atenção, quebra pra cima. Quando você quer gerar mais autoridade e conexão, fazer uma quebra diferenciada, joga pra baixo. Ah, sobre contato visual, cara. Tem algumas coisas importantíssimas pra falar pra vocês. Já fiz um vídeo sobre isso. Soltei uma técnica. Nesse aqui eu vou soltar outra técnica pra vocês. Mas tem algumas coisas pra gente alinhar, tá? Ó, contato visual, mano. Ele tem que ser profundo. Se você é um cara que tem dificuldade de olhar nos olhos de uma mulher, já fica como exercício ajustar isso urgentemente, meu player. Urgente. Pra ontem, velho. Cara, se você não conseguir manter o contato visual profundo com ela, você vai ser visto como uma pessoa de baixo valor. Isso é fato. Já te solto. E se você dominar essa questão do contato visual, mano, se você conseguir manter, tu já vai estar muito à frente, cara, milhões de anos à frente dos homens que não conseguem. Porque a maioria das pessoas, a maioria dos homens não conseguem manter o contato visual. Tu conseguir dominar isso, velho, já vai estar muito à frente. E pra você trabalhar isso, eu já deixo aqui uma regra, a técnica que eu tinha te falado, velho, que é a regra dos três segundos do contato visual. Que é, encare ela durante três segundos com uma expressão leve, velho, óbvio, não vai encarar ela com a cara fechada e tal e tudo mais. Você vai gerar medo na mina, mano. Aí, tipo, porra, tem que entender isso, velho, com a cara leve, expressão leve, encara ela durante três segundos. Meu player, presta atenção, velho, você não sabe a importância disso. Se você conseguir fazer essa regra de manter o contato visual extenso e ela desviar, isso já vai com certeza gerar uma montanha russa emocional nela. Que é muito positiva na sua interação. Sem falar, velho, que isso ajuda muito a você pegar possíveis indicadores de interesse por parte dela. Meu irmão, pega isso, velho, isso é muito foda, tá louco, ó. O que ela faz durante e depois a quebra do contato visual é extremamente importante, porque pode dizer muito sobre a sua interação. Pode dizer muito sobre o que ela tá sentindo. Se você olha pra ela, faz esse contato extenso, ela quer vai pra baixo, dá um sorrisinho, depois volta a manter o contato visual. Isso é um sinal fortíssimo, mano, que ela tá interessada em ti. Isso é um forte indicador de interesse. E daí? Sacou? Então esse é o jogo, meu irmão. Não tem segredo, velho. É entender como a parada funciona, velho. É entender quais botões apertar. E eu te passei tudo o que você precisa saber, cara, pra melhorar de uma vez por todas a sua comunicação. E, cara, pra ser bem sincero contigo e transparente, mano, tem muita coisa pra eu te ensinar relacionado à sua comunicação, velho. Verbal ou não verbal. Tem muita coisa foda sobre parar a linguagem pra eu te apresentar. Só que por aqui, velho, é inviável. Literalmente inviável. Tem muitos players que não estão prontos pra ouvir isso, velho. Tem muitas pessoas que não estão prontas. Por isso, cara, eu deixo um presente se você tá pronto pra saber mais, pra explorar mais esse lado da comunicação, cara. Eu tenho um presente muito foda pra ti. O link é na descrição. Vai lá. Game on. All in. E um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo. Bora!